Olá, boa noite! Você já está assistindo Consumidor em Pauta, programa que me dá uma alegria muito grande porque é um programa de utilidade pública. E aqui na TVE nós temos espaço suficiente para apresentar esse programa que é de utilidade pública. Programa que resolve, que indica, que dá respostas a todos sobre aquilo que nós temos direito. Todos os direitos que nós temos são tratados aqui nesse programa com toda a melhor maneira possível. Os advogados que aqui estão respondem as perguntas de vocês da melhor maneira possível. E falando em perguntas, vocês podem fazê-las através do nosso e-mail, que é o que está aí na tela, ou então através do nosso WhatsApp, que também está aí na tela. Pergunte e nós responderemos. Temos também, a partir de agora ou a partir de algum tempo, a pergunta que pode ser feita no telefone. Você pega o celular e coloca assim, na horizontal, tá bem? Aí você grava a pergunta, dá o seu nome direitinho, o assunto, e pergunta sobre qualquer um dos assuntos que nós tratamos aqui no Consumidor em Pauta. Nós vamos editar, colocar no ar e o telespectador terá a resposta que precisa exatamente sobre aquilo que perguntou. Esse programa pode ser visto ao vivo na TVE, na página da TVE, ou seja, na TVE ao vivo. Vocês podem assistir o programa, de onde vocês estiverem, podem ver o Consumidor em Pauta. Se esperarem um pouquinho, dois dias mais ou menos no máximo, vocês já podem assistir também no YouTube, que também está aí na tela. Se você tiver qualquer dúvida a respeito das respostas que forem dadas aqui, vocês podem assistir esse programa amanhã. Amanhã não. Amanhã esse programa é sexta-feira. Então, na segunda-feira, vocês podem assistir às oito e quinze da manhã, a reprise do Consumidor em Pauta. Dando os parabéns à equipe técnica da TVE, por mais esse feito de nos colocar no ar, eu aqui. E o meu convidado está lá na cidade, que ele chama de Capital do Rio Grande do Sul, que não é São Gabriel, mas é Gaurama. Boa noite, doutor Luiz Gustavo Ferreira Ramos. Boa noite, meu amigo Machado. Boa noite aos nossos telespectadores. Boa noite aos nossos telespectadores, apenas fazendo uma correção. Eu estou, como eu gosto de brincar, na capital do sul do mundo, na minha querida e amada terra, aqui na cidade de Gaurama. É um prazer participar, mais uma vez, do Consumidor em Pauta. Muito obrigado, doutor Gustavo. Isso mostra o quanto é importante esse negócio da equipe da TVE tratar com todo carinho, com toda a gentileza, a internet. O senhor está em Gaurama e eu estou aqui em Porto Alegre, no meu escritório. E nós estamos juntos, levando ao ar o consumidor em pauta. Muito obrigado, mais uma vez, à equipe da TVE. Com relação àquelas cuias, elas chegarão agora em seguida ou é assunto que não se trata no ar? Opa, podemos tratar, sim, sem problema nenhum. As cuias de chimarrão aí estarão chegando em Porto Alegre, serão devidamente entregues a toda a equipe da TVE, essa excelente equipe que consegue essa proeza de nos colocar no ar todos os dias, né? E também, obviamente, ao apresentador do programa. Tá bom, muito obrigado. Então, doutor Luiz Gustavo está falando lá da capital do sul do mundo, Gaurama. Primeira pergunta, doutor Luiz Gustavo. É da dona Elisabeth, que mora aqui em Porto Alegre. Trabalhei 20 anos no Estado, contribuí 7 anos para o INSS. E completei 59 anos em 2020, quando foi feito o meu pedido de aposentadoria. E a dona Elisabeth quer saber se será que ela terá direito à aposentadoria ou não. E daí, doutor Luiz Gustavo? A dona Elisabeth, ela não nos informa se ela requereu a aposentadoria no Estado, no regime próprio ou no INSS, no regime geral. Considerando a ordem das informações, primeiro trabalhei no Estado e depois contribuí para o INSS, eu imagino que a última atividade tenha sido perante o regime geral, o INSS, e que a aposentadoria dela tenha sido solicitada junto ao INSS. Mas, dona Elisabeth, como a senhora não tinha, lá em 2020, 30 anos de contribuição, a única aposentadoria que talvez a senhora tenha pedido ou tentado postular é a aposentadoria por idade. No entanto, dona Elisabeth, a senhora não tinha ainda a idade exigida. Lá em 2020, a idade necessária para a concessão da aposentadoria da mulher trabalhadora urbana era 60 anos e 6 meses, porque houve alteração na reforma da Previdência. Como a senhora ainda não havia atingido essa idade, a senhora terá, possivelmente, o seu benefício indeferido, negado. A senhora já tinha o tempo de contribuição mínimo, porém, ainda não contava com a idade mínima necessária. Imaginando, repito, que eu estou considerando aqui que o pedido de aposentadoria foi feito no INSS. Caso esse pedido tenha sido encaminhado ao regime próprio de Previdência, bom, aí seriam necessárias outras informações que a senhora nos passou, não nos passou. Então, se não for esse o caso, aposentadoria no INSS, complemente o seu e-mail, mande novamente a sua pergunta, que na próxima oportunidade, certamente, nós complementaremos a resposta. A próxima pergunta, doutor Gustavo, é do senhor João Batista, que mora na cidade de Canoas. Diz o João Batista, estou aguardando a minha aposentadoria por idade aos 65 anos. Meu último registro na carteira de trabalho foi de 2010 a 2015. Meu patrão não depositou e eu era mestre de obras. Ainda tive que pedir baixa em 2015 no Ministério do Trabalho. Isso pode prejudicar minha aposentadoria? Eu não sei exatamente quanto tempo de contribuição tem. Mas antes dessa última assinatura da carteira, a advogada fez a soma e disse que faltavam 12 anos. Vou fazer 63 anos de idade. É isso, doutor Gustavo? Bom, seu João, olha só. Para que o senhor possa se aposentar, o senhor terá que comprovar junto ao INSS 65 anos de idade e no mínimo 15 anos de contribuição. E nós temos alguns problemas aí. Esse período de 2010 a 2015, que o senhor teve carteira assinada, mas o seu empregador não recolheu as contribuições previdenciárias, precisa se corrigir essa situação antes de encaminhar o pedido lá no INSS. Porque o que vai acontecer? O INSS não vai querer computar esse período de 2010 a 2015. Claro que depois o senhor poderá discutir judicialmente com o próprio INSS. Porque eu insisto, e isso é importante que todos os nossos telespectadores saibam, quando o empregador deixa de recolher as contribuições previdenciárias, o INSS não pode se negar a computar o período. Porque o dever de reter as contribuições e recolhê-las é do empregador e não do empregado. E o dever de fiscalizar, por outro lado, é do INSS. Então o INSS não cumpriu com o seu dever de fiscalizar. No entanto, administrativamente, o INSS insiste em não querer computar esse período. Então, seu João, o senhor tem que verificar essa situação. Ou ingressando com uma reclamatória trabalhista contra o empregador, desde logo, para já ir preparando tudo, ou depois lá contra o INSS, quando for negado o seu pedido de aposentadoria. Mas há uma outra questão importante. O senhor está sem contribuir, seu João. E o senhor deve voltar a contribuir, por duas razões. Primeiro, porque o senhor precisa estar protegido, para uma eventualidade, um benefício por incapacidade. E a segunda questão, seu João, é que se a colega que fez a primeira análise da sua situação estiver correta, o senhor não tem ainda os 15 anos de contribuição, nem mesmo se for considerado aquele último período na carteira de trabalho. Então, o que eu lhe aconselho, seu João? Pegue essa documentação toda, consulte um advogado da sua confiança, pode ser a primeira colega lá, que o senhor já consultou, e verifique isso tudo e comece a organizar a sua situação. Porque senão, quando o senhor atingir os 65 anos, o senhor não terá direito à aposentação, e mais, terá que esperar por um longo processo contra o INSS. O senhor pode aproveitar esse tempo que falta para atingir os 65 anos, para ir regularizando tudo isso. Eu tenho uma pergunta aqui, doutor Gustavo, que é feita pelo J.H. Santos, aqui de Porto Alegre. Evidentemente que não era daquela loja, mas o senhor, não sei se o senhor lembra, o senhor era muito moço ainda, do tempo da J.H. Santos, doutor Gustavo. Uma loja famosa aqui no Rio Grande do Sul, principalmente aqui em Porto Alegre. Então, o senhor J.H. Santos diz o seguinte, parabéns pelo programa. Com certeza, o melhor do Rio Grande do Sul. Poxa, o senhor nos deixa até encabulados, envergonhados, cheios de dedos aqui, porque chama o programa Consumidor Importa como o melhor programa do Rio Grande do Sul. Muito obrigado, senhor J.H. Santos. Muito obrigado para o senhor, por assistir e por nos prestigiar e por prestigiar o programa Consumidor Importa. Comecei a trabalhar cedo para aproveitar minha aposentadoria. Atualmente trabalho há 22 anos na mesma empresa e tenho 35 anos de contribuição previdenciária. Porém, tenho 55 anos de idade. Em quais regras me enquadro e qual a melhor opção para receber um salário melhor? E daí, doutor Gustavo? Vamos lá, vamos por partes. Primeiro, que eu conheço sim a J.H. Santos. Até gostaria de não conhecer, né, porque aí eu seria um pouquinho mais jovem, mas eu conheço, conheço sim. Com relação ao elogio, eu lhe confesso, caro Machado, que eu não me sinto encabulado, porque eu concordo com ele. Eu concordo. Nosso programa é de uma qualidade incrível e leva, e é importante, e leva informação de qualidade a todos os nossos telespectadores, que é, em última análise, a função da TVF, TV Pública. E nós estamos cumprindo aqui com a nossa função social. E eu fico muito feliz, muito feliz mesmo, em saber que os nossos telespectadores têm o nosso programa em alto conceito. Então, eu fico muito feliz, concordo com ele, com relação à qualidade do nosso programa. E agora, voltando para a pergunta do nosso telespectador. bem, o senhor nos relata aqui que já tem 35 anos de contribuição, e que teríamos que, então, avaliar qual é a melhor regra. Com as informações que o senhor nos traz, eu imagino que o senhor somente se enquadre em uma regra de transição, que é a regra do pedágio de 50%, que é aquela regra aplicável aos trabalhadores que, lá na data da reforma da Previdência, estavam a menos de dois anos da aposentadoria. Em princípio, é essa regra que se aplica ao seu caso concreto. Agora, o importante é o senhor fazer todas as simulações possíveis. Por quê? Pode ser que, hoje, somente o senhor se enquadre nessa regra, que não é uma regra muito benéfica, porque ela leva no cálculo da aposentadoria a aplicação do fator previdenciário. No entanto, se o senhor contribuir um pouco a mais, pode ser que o senhor venha a se enquadrar numa outra regra, ou mesmo que o senhor esteja muito próximo de se enquadrar numa outra regra. Então, o importante agora é o senhor procurar um advogado da sua confiança que milite na área do direito previdenciário para que o colega possa fazer todas as simulações. E hoje nós temos diversos programas de cálculo que nos dizem qual seria o valor da aposentadoria hoje, daqui a dois anos, daqui a três anos, daqui a quatro anos, aposentadoria por idade, de modo que o senhor vai poder escolher qual é a aposentadoria que o senhor vai querer optar. Uma aposentadoria agora, talvez com um valor um pouco menor, uma aposentadoria mais adiante com um valor maior. Há necessidade também de se verificar se nesses mais de 28 anos de carteira assinada, ou mais de 35, o senhor não desempenhou alguma atividade em contato com agentes nocivos, alguma atividade, portanto, especial que pode melhorar o valor da sua aposentadoria. Tinho, amigo, há várias situações que precisam ser analisadas. Eu lhe aconselho e insisto nisso que antes do senhor encaminhar um pedido de aposentadoria junto ao INSS, o senhor procure uma orientação com um colega que atue na área do direito previdenciário. A próxima pergunta, doutor Luiz Gustavo, é do senhor Aldoir, que mora na cidade de Alvorada. Me aposentei em 2013 e a aposentadoria era válida até 2023. Em 2018, cortaram, pois a aposentadoria era por invalidez. Mas eu não posso trabalhar. Pergunta o senhor Aldoir, o que ele pode fazer, doutor Luiz Gustavo? Senhor Aldoir, há coisa errada aí, sem dúvida nenhuma. A aposentadoria por invalidez, ela não tem período de validade, não existe período de validade na aposentadoria por invalidez. Uma vez concedida a aposentadoria por invalidez, hoje chamada desde a reforma da Previdência a aposentadoria por incapacidade permanente, uma vez constatada a incapacidade, a aposentadoria é definida sem prazo de validade. O INSS pode, sim, chamar o segurado para ser submetido a uma perícia médica. E aí, se constatar que o segurado recuperou as condições para o trabalho, então o segurado precisará voltar a desempenhar a sua atividade. O que eu acredito que tenha ocorrido no seu caso é que o senhor deve ter conseguido um auxílio-doença, esse sim, com prazo de validade determinado. Tem dia para começar e dia para terminar. E o INSS, então, entendeu por cessar o benefício, por entender que o senhor não estava apto, ou melhor, que o senhor estava apto para retornar ao trabalho. Senhor Aldoí, preciso de mais informações, são necessárias mais informações sobre a sua situação, mas há coisa errada aí, tá? Procure um advogado da sua confiança e vá lá e converse com o colega. Há algum problema na cessação do seu benefício. Só que eu não tenho todos os elementos necessários para poder lhe dar uma informação adequada. Então, eu insisto, procure um advogado da sua confiança para que o colega possa fazer uma avaliação completa da sua situação. Talvez, o senhor possa, inclusive, voltar a receber o benefício e receber até mesmo as parcelas intagas desde 2018 até hoje. Doutor Luiz Gustavo Ferreira Ramos, nós vamos fazer um rápido intervalo, bem rapidinho mesmo. É só o tempo que dá para a gente tomar um gole d'água. A gente vai e volta. Você está assistindo o Consumidor em Pauta e esse programa é um programa de utilidade pública que hoje está tratando de direito previdenciário. Vocês podem mandar as perguntas pelo nosso e-mail, diariamente pelo nosso e-mail, para tratar de qualquer um dos assuntos que a gente trata aqui, ou então pelo WhatsApp, que também nós vamos colocar no ar. Pode usar também o telefone, assim, nessa posição, na horizontal, e perguntar através de um vídeo o que é, o que é aquilo que você quer saber. Tá bem? Hoje estou conversando com o doutor Luiz Gustavo Ferreira Ramos, que está lá em Gaurama, a capital do sul do mundo, segundo ele. Claro, né? Eu já acho que... Bom, vamos lá. Vamos a mais uma pergunta, doutor Luiz Gustavo. Bom, hoje é o dia dos elogios aqui, ó. O Jair, de Sapucaia do Sul, diz o seguinte, o programa de vocês é nota mil. Muito obrigado, doutor Jair, ou o senhor Jair. Encaminhei minha aposentadoria especial em maio de 2016. Desde julho de 2020, está no TRF4. Normalmente, quanto tempo leva para sair a sentença? Já vai para cinco anos de espera. Seu Jair, primeiro obrigado pelo elogio ao nosso programa. O senhor nos deixa muito felizes com isso. Significa que estamos no caminho certo. Bom, falar de processos em andamento é sempre muito difícil, porque a gente não conhece a realidade do processo. E cada processo, e é importante que o nosso telespectador saiba disso, cada processo tem a sua realidade. Então, é muito difícil dizer quanto tempo demora o processo, enfim, quanto tempo ainda vai demorar. Mas a gente pode responder em tese, pela experiência que a gente tem. Afinal, no meu caso, já são 20 anos decaminhada no direito previdenciário. Quanto tempo demora um processo? Não há um prazo determinado. O senhor Jair nos diz que o processo dele está tramitando desde 2016 e agora está no TRF. Se ele está no TRF, senhor Jair, primeiro, já teve sentença. Já teve uma sentença de um juiz de primeiro grau, houve recurso de uma das partes e o processo foi, ou das duas até, e o processo foi com o recurso lá para o TRF. No TRF, o processo costuma ser célebre. Não costuma demorar muito no tribunal, mas há casos, e há casos no meu escritório, inclusive, que o processo está lá no TRF há quatro anos aguardando o julgamento. Então, não há uma regra, mas na maioria das vezes os processos costumam ser rápidos, o julgamento costuma ser muito rápido lá no TRF. ocorre que, em relação às aposentadorias especiais, os processos passaram muito tempo sobrestados, parados, para que o STF tomasse uma decisão se o cidadão que tem aposentadoria especial poderia continuar trabalhando ou não. E essa questão foi definida há pouquíssimo tempo. Então, os processos ficaram muito tempo parados, sobrestados. Agora, seu Jair, lhe aconselho a conversar com o advogado que cuida do processo. Certamente, o colega terá a explicação do motivo que faz com que o seu processo não seja julgado. E o senhor mesmo pode verificar no site do tribunal quem é o desembargador que é o relator do seu processo. E aí, entrar em contato com o gabinete do desembargador, relator. Eu lhe garanto que todos os gabinetes da área previdenciária, pelo menos da quinta e da sexta turma, todos os gabinetes atendem, os servidores atendem com muito zelo e de uma forma muito educada a todos que se dirigem aos gabinetes. Então, o site do tribunal fornece o telefone do gabinete do desembargador que está com o processo e o cidadão pode ligar para o tribunal e pedir a informação a respeito do seu processo. Mas a pessoa ideal, seu Jair, para lhe prestar as informações corretas é o seu advogado. Tem uma conversa com o colega, certamente ele vai conseguir lhe explicar por que o processo está um pouquinho mais demorado e quanto tempo ainda é a perspectiva de demora lá no tribunal. Quando eu disse que eu fico até meio encabulado com as afirmações que os telespectadores fazem, é porque parece que é uma coisa jogada aqui assim, de maneira que todos fiquem juntos, mas não é não. É por ordem de chegada aqui as perguntas. E agora nós temos a pergunta de um anônimo que diz o seguinte Gosto muito do programa e admiro muito a dedicação de todos os participantes. Eu também, doutor, seu telespectador anônimo, eu admiro muito a participação de todos aqui, fico extremamente feliz, porque quando eu chamo essa minha parceria, eles estão sempre prontos a fazer qualquer coisa para poderem participar do programa. Isso ajuda muito, muito mesmo. O senhor anônimo quer saber o seguinte, sobre o direito de aposentadoria para a mulher dona de casa. Qual é o valor e quantos anos de contribuição são necessários para que uma dona de casa possa se aposentar? No caso de quem está com 15 anos de contribuição, existe uma regra de 2% a cada ano, hoje daria 240 reais a cada ano, mas até ela completar 62 anos. Ou existe algum limite? E daí, doutor Gustavo, confesso que eu também não sei nada disso. Eu não sei quanto tempo eu tenho ainda, porque a resposta demanda um pouquinho de tempo. pode falar. Bom, bem, vamos lá. Não existe uma aposentadoria especial, específica para a dona de casa. A dona de casa, ela se aposenta por idade como qualquer trabalhadora urbana. E hoje, a idade exigida para uma aposentadoria da mulher trabalhadora urbana é 61 anos. Tem que ter 61 anos. O ano que vem se exigirá 61 anos e meio e depois, em 2023, 62 anos. isso advém da reforma da Previdência. A dona de casa, o que é possível a ela é pagar uma contribuição menor. A dona de casa, ela pode pagar uma contribuição, pode ser de 5% e pode ser de 11% também. De 5% para quem é contribuinte dona de casa de baixa renda, com cadastro lá no Cade Único e tudo mais. Mas, como regra, o correto é 11% de contribuição previdenciária. Os demais contribuintes individuais contribuem com 20%. A dona de casa pode contribuir com 11% sobre o salário mínimo. Bem, em relação ao tempo mínimo nesse... Nós estamos juntos. Bem, então, continuando, em relação ao tempo mínimo de contribuição, a dona de casa, como qualquer outra trabalhadora urbana, tem que contribuir por, no mínimo, 15 anos. 15 anos de contribuição. Com 15 anos de contribuição, a dona de casa se aposenta com um valor equivalente a 60% da média. Mas, como ela contribui com 11% sobre o salário mínimo, invariavelmente, na grande maioria das vezes, o valor da aposentadoria será de salário mínimo. Então, não pode ter uma aposentadoria com um valor inferior ao salário mínimo. Pode ter uma aposentadoria com um valor superior. Mas, com 15 anos, a dona de casa vai se aposentar com 60% da média e, se esses 60% da média ficarem em um valor inferior ao salário mínimo, o valor da aposentadoria ficará no salário mínimo. Eu prometo que, numa próxima participação minha, aqui no programa, eu tratarei especificamente do cálculo da aposentadoria da dona de casa e de todos os contribuintes do INSS. E, com mais tempo, eu poderei explicar melhor. Eu vou lhe cobrar, doutor Duz Gonçal, pode ter certeza absoluta disso, porque eu acho extremamente importante. Doutor Luiz Gustavo Ferreira Ramos, eu quero dar um grande abraço ao senhor através da internet e dizer que, logo, logo, o senhor avise aí o seu pai, esse negócio todo, prepare a churrasqueira que eu vou aí comer um belo churrasco na capital do sul do mundo. Tá bom, doutor Luiz Gustavo? Vou tomar um chamarrão também, naquela cuia nova. com certeza o senhor será muito bem recebido aqui, já me despeço de todos os telespectadores, dizendo sempre que é uma honra participar desse programa. doutor Luiz Gustavo Ferreira Ramos participou do nosso programa de hoje com o direito previdenciário. Lembrando a vocês que na segunda-feira eu estarei aqui para tratar de direito do consumidor. A todos vocês, muito obrigado, bom final de semana, muito boa noite e até lá.